São tantas coisas para pedir-te, meu Senhor E neste momento, quantas lágrimas Morrando aluadas e cobertor Há quanta gente buscando um caminho a seguir Peregrinos, forasteros, sem ter a donde ir Há quanta vida tens tu, meu amigo Para quem sofre o lecho de dolor Há quanto amor tens tu, meu amigo Para quem vive em soledad Vem, Jesus, a responder esta oração São tantas coisas para pedir-te, meu Senhor E neste momento, quantas lágrimas Morrando aluadas e cobertor Há quanta gente buscando um caminho a seguir Peregrinos, forasteros, sem ter a donde ir Há quanta vida tens tu, meu amigo Para quem sofre o lecho de dolor Há quanto amor tens tu, meu amigo Para quem vive em soledad Vem, Jesus, a responder esta oração Amém 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 Amém